Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra anunciar uma coisa super legal. Eu acabei de ganhar minha amoeba. Minha amoeba. Ela é roxa. Eu consegui hoje, fiquei caçando lá com a minha mãe. A gente foi em duas lojas americanas e uma casa de vídeo. E só tinha, sabe aonde mãe? Fala. Numa banca de jornal. É, e eu disse, mãe deve ter. Aí a gente foi lá que tinha umas mil caixas de amoeba. Mil caixas de amoeba. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa é a amoeba aqui. E gente, eu vou fazer o ataque da amoeba. Na verdade vai ser o ataque da gossam porque ela vai ser feita com a amoeba. Minha famosa amoeba. Amoeba. E gente, se vocês quiserem, põe aí nos comentários se eu tenho que fazer, comprar mais umas três amoebas pra fazer o desafio. Ou, se precisar de mais uma. Eu acho, por minha opinião, que eu tenho que comprar mais duas amoebas. Porque só uma não vai dar. Mas, sabe um negócio legal da amoeba? É que... Espera que eu fiz errado. Ele estica. Aqui. Aqui. Ele estica mais, ó, gente. Estica. Então, é isso que eu acho legal da amoeba. Então, coloquem aí nos comentários se eu tenho que comprar mais duas. Ou com essa já dá. Eu acho que eu tenho que comprar mais duas, pessoal. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.